Sonar o sereno, serena garoa Pela madrugada não faço nada que me converse A sirene toca a pé Vem de manhã, vem de manhã Rebrando silêncios, sonorizando a madrugada Passa um alto morre, cantando a fara e córrela A cura de um pintar com as metálicas Uma razão, sonora garoa Sereno de prata, faz a pa-pa-pa Reflete o sol, reflete o sol Vem do caminho, a minha luz Estação do braço, transferência para ser festival A sirene toca a pé A sirene toca a pé A sirene toca a pé É sempre lindo andar na cidade de São Paulo Tchau, tchau, tchau O clima engana, a vida é grana Em São Paulo Tchau, tchau, tchau A japonesa, doura, nordestina, doura De São Paulo De São Paulo Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau